Olá amigos, recebemos agora no Estúdio Show Livre uma banda que busca a integração das pessoas através do reggae. Com vocês, Namastê. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A música negra, o que som que é bom? É ritmado, é suado, é abençoado e tem muita malícia. Esse reggae, meu irmão, é de sangue, de raça, é de tom. E no voo se desprende da razão. Simplesmente, simplesmente por sentir seu som. Esse é o reggae para se sentir bem. Esse é o reggae para se sentir bem. É o reggae para se sentir bem. Esse é o reggae para se sentir. Nas ondas da música do mar, da cadência alegre de um colibre. Cantando o som. Oh, 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 oh. Meu irmão, é de sangue, de raça, é de tom. E no voo se desprende da razão. E no voo se desprende da razão. Esse é o reggae para se sentir bem. Esse é o reggae para se sentir bem. É o reggae para se sentir bem. Oi pessoal, nós somos da banda Namastê E hoje a gente esteve aqui no Estúdio Show Live Fazendo um show pra vocês Obrigada galera, obrigada pela oportunidade E esse show que a gente teve Vai estar disponível no Youtube E nas plataformas digitais Valeu